Para evitar a chegada do ebola aqui no Brasil, aeroportos reforçam o controle. Passageiros vindos da Guiné, Libéria e Serra Leoa recebem orientações sobre a doença e o tratamento. As medidas já estão valendo no aeroporto de Guarulhos. Este ano chegaram ao Brasil 529 viajantes vindos de Serra Leoa, Guiné ou Libéria, países que registram um grande número de casos de contaminação pelo vírus ebola. Eles são uma parcela pequena das 40 mil pessoas que todos os dias desembarcam no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A partir desta sexta-feira, os passageiros que tenham estado nos países africanos com mais casos de ebola vão ser encaminhados ao posto da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no aeroporto de Guarulhos. É uma medida que, sem criar nenhum transtorno, nem fazer nenhuma medida inefetiva em aeroportos, procura buscar esse pequeno grupo que chega, prestar uma informação valiosa para eles de que podem procurar a unidade de saúde, é o primeiro sintoma, que não precisa pagar pelo atendimento médico no Brasil. E, ao mesmo tempo, dá também uma forma rápida e precisa e objetiva de comunicação dele com a equipe que o vai atender de maneira a evitar as dúvidas que poderiam ocorrer pela dificuldade da língua. Os viajantes vão informar aos agentes da Anvisa se tiveram contato com pessoas contaminadas e se tiveram febre, diarreia e outros sintomas de contaminação por ebola. Eles vão receber um formulário impresso em português, inglês, francês e espanhol, que deve ser apresentado na unidade de saúde caso eles venham a apresentar os sintomas. Eles também vão receber informações sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde. Elas precisam ter a segurança de que poderão procurar o serviço de saúde, a UPA, o serviço de saúde mais próximo no Brasil e que serão acolhidas. Nenhum caso de ebola foi registrado no Brasil. Um passageiro vindo da África apresentou sintomas no período de incubação, mas exames médicos descartaram a doença. O fluxo de viajantes entre os três países com maior número de casos e o Brasil é pequeno e não existem voos de Serra Leoa, Libéria e Guiné para cá. Por isso, segundo o Ministério da Saúde, o risco de contaminação por ebola no Brasil é pequeno. O número é muito pequeno mesmo de pessoas que entram no país. Então nós identificamos que nós poderíamos trabalhar com maior acurácia, ou seja, com um olhar mais fino, mais cidadinho para poder trabalhar esse tema de informação.